Em 1947, nasce o ator austríaco Arnold Schwarzenegger. Em 1966, a Inglaterra derrotou a Alemanha Ocidental na prorrogação por 4 a 2 e ganhou a Copa do Mundo no estádio de Wembley, em Londres. Em 1998, Monica Lewinsky, ex-estagiária da Casa Branca, entrega ao promotor Kenneth Starr o vestido manchado com o sêmen do presidente americano Bill Clinton. Em 2003, foi produzido no México o último exemplar do Volkswagen Fusca.